Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Tô aqui no Brasil, tô gravando aqui um dos meus primeiros vídeos no Brasil e hoje é um vídeo... Eu ia dizer diferente, mas não é tão diferente assim, gente. É um vídeo que faz tempo que eu não gravo, que é um vídeo sobre cabelos e sobre produtos de cabelo, gente. Um dos vídeos mais famosinhos aqui do meu canal, gente, foi o vídeo que eu gravei a respeito dessa escova aqui. E carinhosamente conhecida por mim, tinha tirado os cabelos, né? Porque só pra vocês verem que a pessoa usa mesmo, né? Mas conhecida por mim como a escova raquete da Revlon. Desde que eu comprei ela, gente, faz tempo, acho que já faz o quê? Mais de três anos, porque o canal tem quatro anos, né? Então já faz mais ou menos uns três anos e meio que eu comprei essa escova aqui da Revlon. Interrompemos a programação aqui logo no começo do vídeo, gente, mas só pra dizer pra vocês que se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, porque, gente, eu comprei a escova só pra resenhar aqui pra vocês, tá? Então, conta com o seu like. E eu sou muito apaixonada por ela, sabe? Eu gosto muito dela, não vou entrar, assim, em muitos detalhes, porque eu tenho um vídeo inteirinho só falando dela aqui no canal. Na verdade, não um, vários. Eu comparei ela com várias outras escovas, sabe? Só que todas as escovas que eu comparei eram importadas. Depois, ela acabou tirando de linha esse modelo específico aqui, que é o modelo raquete. E ela fez um modelo, que eu também gravei vídeo sobre ele, muito parecida com uma escova que a Britânia, sim, a Britânia, que é uma marca nacional, também acabou de lançar. E, obviamente, gente, eu fui correndo lá comprar a escova da Britânia, gente. Que é essa aqui, ó. Que é uma escova oval, que tem a mesma proposta, só que o diferencial dessa escova aqui, não só da escova da Britânia, como a nova versão da escova raquete da Revlon, é que, além dela ser oval, né? Que permite que você arredonde as pontas do cabelo, ela também tem algumas cerdinhas aqui extras, né? No meio de uma e outra. Tomara que a câmera mostre aqui pra vocês que ela é de nylon, né? Então, de nylon, um nylon mais fininho, né? Várias cerdinhas aqui embutidas, pequenininhas, né? E a escova nova que a Revlon lançou, depois desse modelo aqui da raquete, é exatamente igual, gente. É muito, muito, muito parecida, tá? E até o designer, como vocês podem ver, dá a impressão que foi feita até pelo mesmo fabricante, né? De tão parecida. Então, assim, o maior diferencial entre as duas escovas, na verdade, são dois diferenciais. Um é que essa escova aqui, raquete, que eu também vi que várias empresas nacionais também lançaram, ela não arredonda as pontas dos cabelos, pelo fato de ela ter esse formato aqui mais reto, tá? Até por isso que foi lançado a outra escova. E o segundo diferencial é que essa escova aqui, ela é um pouco mais leve. Essa escova, gente, ela é tão leve, que eu seguro ela com o dedo, assim, sabe? Se eu conseguisse equilibrar, eu seguraria ela com o dedo, de tão leve que ela é, tanto que eu trouxe ela dos Estados Unidos, é uma escova que eu uso até hoje, e não vivo sem. E essa daqui não chega a ser uma escova pesada, mas ela é mais pesada que a escova da Revlon, tá? Eu já experimentei a escova da Revlon, a redonda, né? Até gravei vídeo pra vocês, mas dessa vez eu vou experimentar a da Britânia, e vou contar pra vocês a minha opinião, tá? A da Revlon, ela tem a pontinha aqui diferente, tá? Ela é... Ela é bivolt? Deixa eu ver. Não, gente, ela não é bivolt, tá? Ela é 110, e ela tem o cabinho da tomada assim, né? A gente chama de cabinho universal, que é a tomadinha lá dos Estados Unidos, né? Que encaixa naquelas tomadas mais antigas aqui do Brasil, tanto que a minha encaixou normalmente aqui. E sinceramente, eu não sei dizer pra vocês a potência dela, mas eu digo pra vocês que ela é muito potente, porque o jato dela seca o meu cabelo muito, muito, muito rápido. E já essa daqui da Britânia, como eu imaginei, né? Ela tem a tomadinha... Ah, não, achei que ela ia ter aqueles três buraquinhos aqui, mas graças a Deus ela não tem. Ela tem só dois, ó. Então ela vai encaixar bem na tomada. E essa daqui eu comprei pela internet, no Magazine Luiza, e eu sei que ela tem as duas voltagens. Ela tem 220 e tem 110. Você tem que escolher lá no site, na hora de comprar. Se eu não me engano, eu paguei 129 reais nela, mas fiquei muito brava quando eu vi que ela entrou em promoção, tá? Essa aqui eu peguei é a 127, e a potência dela é 1.200 watts e 60 heads. Se é isso que fala, gente, me perdoem se eu não estiver certa, né? Mas a gente vai descobrir se a potência das duas são parecidas já, já. Eu cheguei aqui no Brasil, e, gente, eu tô usando um creme de cabelo, que é o único creme que tá aqui, porque meu cabelo já é de uma natureza lisa, entendeu? Sei lá, o creme de cabelo que eu tô usando, vou deixar pra falar em outro vídeo, não tá legal. E olha como ele tá deixando meu cabelo. Tá deixando meu cabelo, assim, bem, bem, bem volumoso mesmo, coisa que naturalmente ele não é. Mesmo eu fazendo aquelas minhas bituquinhas que eu costumo fazer, entendeu? Mas tudo bem, nessa ocasião, é até bom que ele esteja assim, porque como ele tá seco, eu vou conseguir mostrar pra vocês melhor como funciona cada uma delas, tá? Então eu dividi aqui o meu cabelo no meio, e eu vou usar metade do cabelo, eu vou secar com a minha escova da Revlon, que é a clássica, que eu já seco sempre com ela, e a outra metade eu vou secar com a escova da Britânia, e vamos lá. Ela faz um barulho, tá, gente? Essa daqui da Revlon, ela tem a opção fria, a baixa e a alta. Eu uso sempre a alta, então enquanto eu estiver secando meu cabelo desse lado, eu vou colocar aqui uma musiquinha de fundo, pra vocês não ficarem escutando esse barulho aqui, tá, ó? Que é um barulho de secador de cabelo normal, porque ela é um secador de cabelo escova, ela tem um monte de buraquinho aqui, ó, que é por onde sai o ar enquanto eu tô penteando. Então eu vou secar o meu cabelo aqui desse lado com a escova da Revlon, vou deixar aí no rapidinho, com a musiquinha, e já volto. Gente, é uma coisa muito rápida, muito rápida. Olha a diferença, eu queria que o fundo tivesse mais claro. Deixa eu tentar aqui deixar ele mais claro, peraí. Fechei a porta do guarda-roupa, que tava aberta com toda aquela bagunça lá, né? Porque aqui é vida real, gente. Não estou no meu ambiente, mas é muito rápido. Olha, agora são 19h13, mas tipo, foram menos de 3 minutos pra eu... Eu não vou dizer secar, tá? Porque quando é pra secar, a gente leva tipo uns 5, 6 minutos, sabe? Pra secar um cabelo mais ou menos do meu tamanho e dessa natureza aqui. Mas é muito rápido que a escova Revlon faz o serviço, por isso que eu nunca troquei ela por nenhum outro secador, mesmo ela não tendo, assim, sabe? Aquele formato de deixar o cabelo, digamos que, com menos volume, apesar dela ter diminuído bastante o volume, ó. Deixa eu mudar aqui pro lado que tá... O fundo tá branco. Ela tirou bastante o volume aqui do meu cabelo e deixou o meu cabelo, assim, mais liso, mas ela não arredondou as pontas, porque, como eu disse, não é uma coisa que ela faz. Mas, pra mim, eu já fico feliz com esse resultado aqui que ela deixa, porque pra mim tá muito bom, gente. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado com a escova da Britânia. Revestimento de cerâmica, 3 temperaturas e 2 velocidades. É exatamente a mesma coisa, gente. Eu ainda não liguei na tomada, mas ela tem também aqui o desligado, o frio, o baixo e o alto, tá? Então, ela liga do mesmo jeito. Eu ainda não liguei ela na tomada, tá? E a única coisa de diferente dela pra outra escova é o formato, é isso que eu falei pra vocês. Marcar aqui o tempo. Agora, 19h15 da noite. Vamos ligar. Mesmo barulho. Jesus amado! Como ela é quente, gente... Deixa eu ver quanto tempo eu fiquei aqui. Eu comecei 7h15, né? Os mesmos 3 minutos aqui. São 7h18 agora. Gente, a diferença entre as duas no uso, tá? Eu senti que a da Britânia, ela esquenta muito mais. Uma coisa que eu já consegui enxergar aqui é que a da Revlon, ela tem 60 Hz. As duas têm 60 Hz. E a da Britânia, tá escrito que ela é 1.200 watts. E a da Revlon, tá escrito aqui que é 125VAC. Que eu não sei se é alguma coisa diferente, se tem que converter pra alguma coisa. Mas pode ser que elas sejam a mesma potência. Mas, gente, uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que a da Britânia alisou o meu cabelo mais. Ai, queimei! É que a da Britânia alisou o meu cabelo mais do que a da Revlon, tá? Mas isso tem uma razão. A da Britânia, ela tem essa parte redonda dela aqui de cerâmica. Ela não gira igual aquela escova lá da Polishop. Como vocês viram, eu fiz tudo manualmente. Mas, gente, é tão fácil, tão fácil. Tipo assim, ela é tão quente que conforme você vai passando ela assim no cabelo, ela já vai alisando teu cabelo assim muito rápido. E eu virei aqui as pontinhas, como vocês viram. Então tem essa grande diferença de você conseguir modelar, né? Eu não modelei tanto, não, gente, que eu tava aqui gravando o vídeo. Mas você consegue, sim, principalmente se você tiver com o cabelo molhado. Lembrando que eu usei elas com o cabelo seco, tá? Mas com o cabelo molhado ou úmido, você consegue modelar muito mais. Mas ela ainda modelou melhor que a da Revlon. Coisa que a da Revlon não fez, ó. Ela deixou com menos volume. Acho que dá pra ver nitidamente. Eu tô olhando aqui no retorno, gente. Mas acho que dá pra ver nitidamente que a da Britânia, ela alisou mais e tirou mais o volume do que a da Revlon. Gente, eu sempre tive aquela preguicinha básica. Agora eu acho que já posso juntar, né, os dois aqui. Porque esse cabelo Monalisa aqui não tá dando muito certo, né? Mas eu sempre tive aquela preguicinha de usar secador de cabelo e escova junto. Até porque eu nunca tive muita habilidade pra isso, digamos assim. Por isso que eu me apaixonei muito pela escova da Revlon. Continuo apaixonada, gente. Mas eu confesso pra vocês que essa daqui da Britânia, ela não me deixou nada a desejar. Não vou dizer que ela é melhor, porque a Revlon também fez um update da escova dela pro mesmo formato que essa aqui da Britânia. Mas ela é igual, gente. O que eu vi de grande diferença aqui entre as duas é o preço. Porque embora tenha pagado R$129 no Magazine Luiza, agora ela tá mais barata ainda. E a da Revlon na época que eu comprei era R$50. Se eu não me engano, a redonda continua R$50. E todo mundo ficou alvorançado, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Mas quem espera sempre alcança, né, gente? Porque agora a gente tem ela aqui no Brasil, mais barata, que alisa mais que aquela escova raquete. E a gente ainda tem a opção de parcelar. Arrasou, Britânia! Arrasou! Amei essa escova, amei. O formato dela é perfeito, ó. Ela não é pesada, gente. Ela é muito mais leve que um secador de cabelo. E assim, ela faz o serviço como ninguém. Amei! Agora eu tô em dúvida em qual dela. Qual eu vou deixar aqui, qual eu vou levar pros Estados Unidos comigo. Porque uma vai ficar aqui e a outra eu vou levar, né? Sempre gostei da escova da Revlon, mas a da Britânia fez o serviço direitinho. Então se você quer o seu cabelo liso e modelado, pode se jogar, gente. Porque tá muito, muito, muito aprovada, tá? São bem parecidas, tipo até a caixa, assim, sabe? Foi feito muito inspirada. E tá aí, se a gente pode pagar menos, né? Tá aí essa opção, gente. Me contem aqui se vocês já experimentaram. Se já tinham testado alguma outra escova potente. Eu vi que a Philips lançou, tá? Algumas outras marcas lançaram. Mas não vi muitos bons comentários a respeito das outras marcas. Por isso que eu decidi testar só da Britânia. Mas, meu amor, se é liso que você quer, pode se jogar, tá bom? E me conta aqui nos comentários qual delas vocês já experimentaram. Qual vocês gostaram mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E me siga também lá nas redes sociais se você não me segue por lá também. São duas contas, gente. Porque eu tô lá todo dia fofocando, tagarelando, conversando lá com vocês. E dando as diquinhas do dia a dia lá. Não só do cabelo, mas também de maquiagem, tá? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Deixa seu like, pelo amor de Deus, tá? Porque eu comprei escova só pra resenhar pra vocês. Um beijo enorme pra vocês. E fiquem com Deus.